Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês cinco histórias em quadrinhos brasileiras que são incríveis para vocês conhecerem. Eu já li todas essas histórias e algumas delas, elas são lançadas de maneira independente, então é difícil de vocês encontrarem nessas grandes livrarias e sites tipo Amazon, Submarino ou nas livrarias tradicionais, mas normalmente elas ficam disponíveis à venda no próprio site ou pelas redes sociais dos ilustradores. Então aqui na descrição vai ter todas as informações que vocês vão precisar, então vai ter o link para se estiver em alguma loja ou então o link para o site dos ilustradores ou a rede social deles também para vocês ficarem acompanhando. Então agora sim, vamos para a lista, mas antes lá deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal e agora vamos para a lista. A primeira HQ que eu tenho para comentar com vocês é a mais recente que eu li, que é Passa Anel, do Fitz e da Nicole Janer. Essa HQ foi lançada originalmente em 2018 é uma dessas independentes, como eu comentei e recentemente teve uma reedição que foi vendida lá na loja do Fitz que é um ilustrador que eu amo, ele é incrível ele é muito, muito, muito talentoso ele faz várias fanarts nesse estilo dele em que ele posta nas redes sociais eu amo ficar acompanhando os desenhos que ele faz e eu já queria muito ler essa história e aí assim que ele anunciou eu fui lá correndo para comprar a minha e é muito legal, eu li muito rápido e é justamente uma dessas histórias em que você vai querer ler do início ao fim, toda de uma vez e quando você ver, já vai ter acabado. Eu li em mais ou menos umas duas horas assim, diretão mas eu tive que ir me segurando porque realmente eu queria só ler o mais rápido possível para realmente entender o que acontecia no final. Isso daqui aparentemente é o primeiro volume dessa história porque o final realmente dá a entender de que alguma coisa está vindo a mais além disso. A história disso aqui é sobre dois melhores amigos que estão ainda no período da escola e eles acabam descobrindo um anel que é um anel mágico que o próprio anel, na verdade, ele tem vida e inclusive ele é um dos personagens da história e também isso é muito legal e quando você usa esse anel você acaba ganhando poderes e você também aí acaba conseguindo ver certos vilões que são espíritos de lugares que eles viram quase que megazordes eles tentam destruir, né, o mundo em que nós vivemos e os guardiões dos anéis eles são justamente essas pessoas escolhidas para salvar o mundo e aí acaba que eles dois ficam revezando o anel para eles salvarem o mundo juntos. Essa é a primeira HQ, então ela é bem uma introdução então a gente ainda não conhece tudo 100% da história mas já dá para entender muito do que acontece nesse universo e os personagens são muito carismáticos eu adorei ter lido e os traços, obviamente, são lindos. Uma HQ que eu amo muito eu sou muito fã e que eu ainda não tenho em mãos mas a minha já está chegando é Arlindo, da Ilustralu essa história, na verdade, ela começou como uma webcomics que é basicamente, né, quando você posta a sua história de quadrinhos na internet e a Ilustralu, ela foi publicada pela editora seguinte para realmente lançar a versão física e teve a campanha do Catarse que começou, se eu não me engano, no finalzinho de 2020 e foi até mais ou menos fevereiro de 2021 e agora em abril já está começando a ser distribuído os livros quem conseguiu garantir no Catarse, na pré-venda vai ganhar o livro cheio de brindes e com capa dura que é a minha que muito em breve vai estar chegando então já abrindo parênteses vá lá me seguir no Instagram porque assim que eu receber eu com certeza absoluta vou postar nas minhas redes sociais e quem não conseguiu garantir o livro na pré-venda vai conseguir comprar ele em outras livrarias e lojas e coisas assim assim que o livro for lançado se eu não me engano a previsão do lançamento dele é para maio ou junho de 2021 mas vai ser com capa normal, broxura mas sobre o que fala Arlindo basicamente a história é sobre um menino que se chama Arlindo e ele está ali também naquela fase da escola em que ele está começando a ter seus primeiros amores ele está se descobrindo como um menino gay e é muito fofo porque obviamente ele vai se apaixonar por alguém da escola dele e vai ter todo esse lance dele começar a tentar entender o que ele realmente está sentindo e todas as questões internas de uma sociedade lá do início dos anos 2000 então tem muita referência a coisa dos anos 2000 eles vão em locadora, eles falam muito sobre Sandy Júnior eles ouvem músicas no MP3 usam MSN então assim, tem realmente muita referência antiga que quem viveu nessa época é super nostálgico então é super legal dá um mega quentinho no coração e quem não viveu é ótimo também porque vai conseguir se teletransportar para um momento em que de fato foi tipo ontem mas não é tão recente assim os traços da Ilustralu são lindos eu amo muito todos os desenhos que ela faz e eu sou tão fã do Arlido que eu tenho já uma camisa e uma bolsinha outra HQ também que eu li esse ano e que realmente é essa ao mesmo tempo que ela é muito pesada ela é muito legal é o Outro Lado da Bola escrito pelo Álvaro Campos, Ale Braga e Jean Dias essa daqui é uma história em quadrinho que ela fala sobre o que vai acontecer quando o primeiro jogador de futebol desses assim, que é tipo mega, hiperpower, vangloriado ele se assumir gay e o Luiz Cisinho tem até um texto que diz que lá fora em outros países isso já é comum já existem vários jogadores de futebol que são abertamente LGBTs mas aqui no Brasil isso ainda é muito, muito, muito enraizado e ainda existe muita homofobia dentro da torcida então justamente eles fizeram essa perspectiva do que realmente pode acontecer quando isso vira a se tornar uma realidade porque inevitavelmente isso vai acontecer essa premissa pode seguir para dois caminhos diferentes um lado mais otimista em que o mundo ficaria feliz e ninguém ia ter preconceito e flores e coisas do tipo e também tem ali o lado mais pessimista que é justamente homofobia mortes e coisas do tipo essa história ela tenta seguir um caminho mais central ali que não é nem otimista nem pessimista o início na verdade é bem pessimista porque justamente o grande jogador de futebol ele se assume depois que o amante dele é morto por homofobia então o livro já começa de uma maneira muito pesada mas do meio para o final realmente a história começa a ir para um caminho um pouco mais otimista ele não termina de uma maneira assim 100% feliz mas você entende que o mundo está mudando e está melhorando principalmente para o próprio jogador então é realmente uma história legal para a gente tentar pensar o que está acontecendo no momento atual sobre isso aqui sobre homofobia no meio do futebol os traços são bem diferentes do que normalmente eu gosto tem um traço muito mais voltado para algo mais realista quase como se fossem fotos eu não sou muito fã disso mas a história realmente me conquistou muito eu fiquei muito curioso para realmente saber tudo o que estava acontecendo e é legal porque eu não acompanho futebol mas eu já eu reparei que tem vários rostos aqui dentro que são muito conhecidos e que são muito parecidos com pessoas que realmente existem então ainda tem esse contraponto aí outra grega que eu também gosto muito, muito, muito e que eu já havia comentado sobre ela em outros momentos aqui do canal se você me acompanha há bastante tempo você já deve ter visto é Dois Irmãos que é ilustrado pelo Fábio 1 e pelo Gabriel Barr eles dois adaptaram essa história que na verdade ela é uma história que foi lançada primeiramente em romance, né no modo mais escrito e essa história também já foi adaptada para Globo numa minissérie que é incrível eu adorei eu assisti tipo enquanto estava sendo lançada e quem atua como os dois irmãos é o Carlon Raymond e ele fez um papel assim, incrível essa história daqui é basicamente sobre dois irmãos gêmeos que tem esse lado aí do irmão bom e do irmão mal e a gente tenta entender realmente o que aconteceu porque como que eles seguiram caminhos completamente diferentes e a vida dos dois vai se entrelaçando de uma maneira bem complicada e bem caótica porque em alguns momentos eles estão bem em outros momentos eles estão completamente mal e a história ela tem vários momentos diferentes dessa linha temporal da vida deles então tem uma parte que eles são crianças tem uma parte que eles são adolescentes quando eles são adultos e o livro ele se passa em Manaus então é também muito legal que a gente saia um pouco desse eixo sul-sudeste eu confesso que os traços em si eles não são muito voltados porque eu gosto eu gosto de uma coisa bem mais cartunesca e desenhadinha mesmo mas é muito bonito visualmente também aqui vou mostrar uma parte para vocês é muito legal inclusive ler essa HQ e assistir a série da Glow porque tem cenas da série que são idênticas à HQ parece que eles literalmente olharam a HQ e falaram assim ok a câmera vai ficar aqui igual o que está aqui na HQ e a gente vai gravar e por último mas não menos importante também temos o Guia da Flórida para Crianças Grandes da Bianca Nazari ela também é outra ilustradora que eu amo eu sigo ela nas redes sociais também há muito tempo e eu consegui garantir esse zine que é um formato de HQ menorzinho lá na Comic Con de 2018 eu amei ter conhecido a Bianca eu também já falei sobre isso várias vezes nas minhas redes sociais e basicamente isso aqui é um diário de viagem que ela fez quando ela foi para a Flórida numa tipo Comic Con numa exposição que teve lá na Flórida e ela acabou também conhecendo Orlando mais especificamente os parques da Disney eu sou muito 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 fã da Disney eu já fui até Orlando em 2015 eu espero muito voltar em breve mas enfim o dólar né está um pouco difícil toda vez que eu releio essa HQ eu fico com o meu coração quentinho porque é a mesma sensação que eu tive quando eu fui em 2015 para Orlando eu tenho quando eu leio isso aqui justamente ela conseguiu transformar em texto e imagem várias situações em que você realmente vive quando você está indo pela primeira vez na Disney eu amo a Bianca ela é incrível e se eu não me engano em algum momento isso aqui já esteve gratuito então se ainda tiver eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem lá no site dela ou então de qualquer forma vai estar a lojinha dela de jeito certo também para vocês conferirem e garantirem isso aqui que é maravilhoso e uma indicação extra que eu tenho aqui para falar para vocês é o Ravenna do Jovens Titães esse daqui é o primeiro volume também de uma série do Jovens Titães o segundo volume é do Mutano e o terceiro volume vai ser da Ravenna com o Mutano mas ainda não tem previsão de quando esses dois outros volumes vão lançar aqui no Brasil essa HQ ela entra aqui como uma meio que burlada na lista porque a Cami Garcia que é a meio que a que escreveu realmente a história ela não é brasileira mas as ilustrações são feitas pelo Gabriel Piccolo que também é um ilustrador que eu adoro muito e ele é brasileiro então ele escreve oficialmente para DC ele escreve oficialmente sobre os personagens dos Jovens Titães eu amo muito todas as histórias que ele faz dos Jovens Titães eu li essa primeira HQ no ano passado quando lançou e eu também li muito rápido eu li até tipo assim um pouquinho todo dia para justamente não ler tudo de uma vez e é muito legal dá um quentinho também no coração para quem gosta de Jovens Titães porque também né eu assisti quando eu era criança e me dá super uma nostalgia e eu quero muito, muito, muito ler a do Mutano se eu não me engano estava para lançar nesse primeiro semestre aqui no Brasil pela Panini mas ainda não temos notícias sobre isso então essas aqui eram as HQs que eu tinha para comentar com vocês assim que eu tiver a minha HQ de Arlindo eu vou postar nas minhas redes sociais então por favor não me deixe de seguir e também comenta aqui embaixo outras HQs brasileiras que vocês acompanham pode ser HQ virtual pode ser HQ física lançada enfim qualquer coisa só comentarem aqui embaixo e é isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau